Olá, Jardim 1, tudo bom com vocês? E aí, Jardim 1, olha só, hoje é segunda-feira e estamos iniciando mais uma semana. E olha só, como foi o final de semana de vocês? Brincaram bastante, se divertiram bastante? Hum, espero que sim, hein? Olha só, Jardim 1, essa semana está recheada de histórias muito legais para a gente contar. E olha só, essa semana vamos homenagear a escritora Ruth Rocha. Será que vocês já ouviram alguma historinha dela? Hum, vem, pensa aí. Olha só, vamos conhecer um pouquinho sobre ela? Ruth Rocha era uma moça que quando ela era pequena, ela gostava muito de ler, muito de ouvir histórias. Sempre a família dela, o vovô dela, o papai dela, contavam historinhas para ela. E ela gostava muito de, depois ela foi crescendo, foi crescendo, ela gostava muito de ler. Teve uma vez que ela foi numa biblioteca e ela ficou encantada com tantos livros que tinha na sua biblioteca. E ela lia muito, lia muito, e aí ela foi crescendo, foi crescendo e começou, e virou uma escritora. E aí ela começou a escrever livros infantis. E olha só, ela já escreveu, olha, muitos livros. São muitos livros que ela já escreveu sobre historinhas bem divertidas e bem legais para as crianças. Ela escreveu mais de 200 livros. Então, de todas essas histórias, Jardim, a Tchaca tem separado duas historinhas bem legais e interessantes. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Só que era só, não vou mostrar a historinha hoje, não. A historinha eu vou mostrar só no vídeo de amanhã, tá bom? Hoje foi para a gente poder conhecer um pouquinho sobre essa autora Ruth Rocha, escritora também, né, Ruth Rocha, e para a gente ver os trabalhos dela. E amanhã vai ser a surpresa da historinha. Então, vocês vão ter que ficar ligadinhos no vídeo de amanhã para vocês descobrirem qual historinha vai ser, tá bom? Então, a Tchaca já aguarda vocês no vídeo de amanhã, tá bom? Beijão, meus amores, tchauzinho, até amanhã.